Mais de 5 mil profissionais de saúde vão poder ser contratados para reforçar o apoio no combate ao coronavírus no país. O hospital em Manaus terá a primeira ala exclusiva para atender indígenas com Covid-19 no Amazonas. Auxílio emergencial. Mais de 7 milhões e meio de pessoas recebem hoje os 600 reais do benefício. E veja também, estudantes poderão ter até 4 parcelas do financiamento do FIES suspensas durante a pandemia. Hoje é terça-feira, 26 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9h45 da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais de 5 mil profissionais de saúde vão poder ser contratados para reforçar o apoio no combate ao coronavírus no Brasil. Vamos saber os detalhes então com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está no Palácio do Planalto. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Para ser bem exata, foi autorizada a contratação de 5.158 profissionais de saúde pelo período de seis meses. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, de laboratório, fisioterapeutas, entre outros profissionais. Eles vão atuar em todo o país durante a pandemia e serão pagos pelo governo federal. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e começa a valer imediatamente. E o Ministério da Saúde reforçou também o número de leitos de UTI em cinco estados. Foram habilitados mais 202 para o tratamento da Covid-19. Somando de abril até agora, são 6.344 novos leitos com repasse federal de 911 milhões de reais. Renata. Obrigada Lu, pelas suas informações. E olha, o Ministério da Saúde vai inaugurar hoje em Manaus a primeira ala exclusiva para atender indígenas com Covid-19 no estado do Amazonas. O espaço terá 53 leitos, área de espiritualização destinada aos pajés e outro lugar reservado para armação de redes nas enfermarias clínicas, respeitando a cultura de cada etnia. E foram divulgadas regras para a construção e o funcionamento de hospitais de campanha em todo o país. Cada leito vai receber 43 mil reais do governo federal para funcionar por 90 dias. A implantação dos hospitais de campanha será de responsabilidade dos estados e municípios. O Ministério da Saúde ficará responsável por orientar a estratégia de implantação das unidades. Cabe a estados e municípios a execução dessas políticas e dessas tarefas. Dessa forma, foi uma tentativa de resolver o problema, que nós julgamos que a melhor forma a partir de agora é que estados e municípios construam esses hospitais e já foi indicada uma orientação para quando decidir por implementá-los e como será a forma de financiamento. Os hospitais de campanha deverão funcionar para internação de pacientes com sintomas leves e moderados, em que não haja a necessidade de uma UTI. Quando a gente fala de UTI, nós estamos falando de toda uma estrutura física e de equipamentos que é super especializada e de profissionais também, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas altamente especializados. Então são estruturas completamente diferentes, que tem um corpo técnico para o exercício da atividade profissional diferente, equipamentos diferentes. No último final de semana, o Ministério da Saúde entregou 576 respiradores para oito estados. 190 serão utilizados em UTIs e 386 para equipar ambulâncias. Ao todo, já foram entregues 1.437 respiradores para 17 estados. Este ano, o governo federal repassou para a área de saúde de estados e municípios quase 40 bilhões de reais. 7 bilhões apenas para o combate à covid-19. Os recursos estão sendo utilizados, por exemplo, na contratação e preparação de profissionais de saúde e na compra de equipamentos e insumos. E o primeiro hospital de campanha do governo federal foi entregue em Águas Lindas de Goiás. A estrutura vai atender a população goiana e a do entorno do Distrito Federal. Essa unidade é uma unidade transitória, modular, de 200 leitos. Todos eles têm a capacidade de evoluir para leito de cuidado intensivo, a depender da demanda e a depender da disponibilidade de ventiladores também. 29 bilhões de reais vão ser destinados para os Ministérios da Saúde e da Cidadania. Desse total, mais de 28 bilhões vão ser para o pagamento do auxílio emergencial de proteção social a pessoas em situação de vulnerabilidade devido à pandemia. E 5 milhões de pessoas nascidas nos meses de novembro e dezembro recebem hoje a segunda parcela do auxílio emergencial. Outros 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família também terão benefício nesta terça-feira. Até 25 de maio, 37 milhões e meio de brasileiros receberam a segunda parcela do auxílio emergencial, o que soma 26 bilhões de reais. Já a primeira parcela foi paga a 55,9 milhões de pessoas, o que representa 39,4 bilhões de reais. Até agora, a Caixa recebeu 101,1 milhões de pedidos de cadastramento. 54,2 milhões de pessoas foram cadastradas e outras 4,9 milhões estão em análise. O dinheiro é depositado em uma poupança digital que foi aberta para todos os beneficiados, com exceção de quem recebe o Bolsa Família. Neste caso, o auxílio emergencial é pago em dinheiro. Já são 42 milhões de novas contas digitais, que foram abertas para evitar aglomerações e filas nas agências. 130 milhões de pessoas, brasileiros, que nunca tiveram uma conta em um banco. Então, mais do que pagar o auxílio, que é fundamental, é realizar esta inserção social, essa inserção econômica. Neste sábado, 30 de maio, vão ser liberados os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial. O calendário também foi organizado por mês de aniversário, para evitar filas nas agências. O primeiro dia de saques será para os nascidos no mês de janeiro. Em seguida, será pago para os nascidos em fevereiro. E assim por diante, até o dia 13 de junho, quando será a vez de quem faz aniversário em dezembro. Não há necessidade de chegar muito cedo. Todos serão atendidos. Preservar empregos, mesmo com a crise causada pelo coronavírus. Vamos ver agora como o governo federal ajuda a manter a renda de quem teve o contrato de trabalho suspenso ou teve redução de jornada e de salário. Com as atividades do comércio suspensas, primeiro, a Ana entrou em férias coletivas. Agora, ela que é vendedora em um shopping no Rio de Janeiro, está com o contrato de trabalho temporariamente suspenso, após fazer um acordo com o empregador. Sem sombra de dúvida, eu fico mais relaxada em saber que, em momento algum, ela me dispensou. Eu acho que ela agiu de uma forma com bastante empatia com os funcionários dela, agindo dessa forma, enquanto outros patrões decidiram, optaram por demitir. É possível receber o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda nos casos de suspensão temporária do contrato de trabalho e quando há redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. Cada funcionário recebe o benefício calculado com base no salário dos últimos três meses ou a um percentual do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito caso fosse demitido. O benefício é pago em até 30 dias após a celebração do acordo entre patrão e empregado. A Caixa e o Banco do Brasil são os responsáveis por fazer esse depósito. Quem não tiver conta em um desses dois bancos recebe o depósito em uma conta digital. Até o momento, são mais de R$ 51 bilhões depositados ao trabalhador. E para saber como está o processamento do seu benefício, basta acessar a página na internet em serviços.mte.gov.br.trabalhador. Você vai clicar em Carteira de Trabalho Digital e verificar a situação do seu benefício. Até agora, o número de empregos preservados pelo programa já chega a 8 milhões. Significa que 8 milhões de pessoas tiveram seus contratos flexibilizados de alguma forma, então pedindo a complementação, que poderiam ser no limite, pessoas que estariam sendo desempregadas. Estudantes que utilizam o Fundo de Financiamento Estudantil podem agora pedir uma pausa nos pagamentos de algumas parcelas do FIES. A medida pretende dar um alívio no orçamento durante a pandemia. A suspensão dos pagamentos das parcelas do FIES já pode ser solicitada pelos estudantes. A medida vale enquanto durar a pandemia do novo coronavírus e vai seguir algumas regras. Pode solicitar a suspensão quem estiver com os contratos em vigor, com pagamento em dia, na fase de utilização, carência ou amortização. Serão permitidas duas parcelas suspensas para os contratos em utilização ou carência e quatro parcelas para os contratos em fase de amortização. O estudante interessado deve avisar o banco até 31 de dezembro deste ano. Não serão cobrados juros ou multa por atraso sobre as parcelas não pagas por causa da pandemia. Elas serão adicionadas ao saldo devedor do contrato do estudante. Para essa médica veterinária autônoma, a pausa de quatro meses no pagamento das parcelas do FIES representa um alívio nas contas. Com a suspensão do FIES por quatro meses, vai sim ajudar na renda. E como autônoma, isso é outra fonte de opção, porque o salário às vezes fica apertado e surgiu essa opção e sim, vai ser bem efetivo e bem gratificante. Por causa do coronavírus, muita gente desistiu de viajar. E para manter o funcionamento dos serviços do setor aéreo sem abrir mão dos direitos dos passageiros, novas regras estão em vigor. Um aeroporto sem passageiros. Em Brasília, onde antes circulavam 45 mil pessoas por dia, agora são 45 mil por mês. As filas para check-in estão vazias. Na área de embarque, só mesmo os pardais. E o funcionário, que antes conferia os bilhetes, agora olha o tempo passar. Em tempos de pandemia e de aeroportos vazios, foram criadas novas regras para proteger os passageiros e também as companhias aéreas. Quem desistir de viajar, por exemplo, tem direito a receber todo o dinheiro de volta dentro de um ano. E quem quiser remarcar a viagem, pode fazer isso sem multa. Já para os casos em que o passageiro desiste da passagem, em até 24 horas depois da compra, ele tem direito ao reembolso no prazo de sete dias. A companhia aérea, por sua vez, tem um dia para avisar ao passageiro caso o voo seja cancelado ou mude de horário. Por causa do fechamento de restaurantes e lanchonetes nos aeroportos, as empresas podem oferecer alimentos mais simples, como os já distribuídos durante os voos. E elas não são obrigadas a fornecer assistência material aos passageiros, como hospedagem e alimentação, se a suspensão do voo for por causa do fechamento de fronteira. O Amauri ia para o Rio de Janeiro com a esposa, para a formatura da filha, mas desistiu de viajar e conseguiu resolver o problema. Nós resolvemos com uma relativa facilidade, em função dessas medidas que estão em vigor, preservando os direitos da pessoa que adquire uma passagem e que deixa de viajar em função da pandemia. Todas essas alterações foram no sentido de equilibrar o setor de transporte aéreo, de modo a propiciar um ambiente que as empresas possam continuar operando os voos e os passageiros utilizando os serviços aéreos. Tão logo retornemos à normalidade, os direitos voltarão a ser como eram antes. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil, pela sua companhia. Boa terça-feira para você e nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.